das Então quarenta e sete, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Boa noite pra você plantonista, bem-vindo a mais uma edição do Plantão 47 aqui na TV Plan, hoje quinta-feira vinte e oito de novembro muita coisa pra contar como sempre, como já de praxe aqui no programa, é claro que eu convido você a interagir conosco, não sei tropa de elite, comuniquem comigo aqui no nosso ponto, estamos na live nessa noite? Sim, voltamos com a internet? Hoje, excepcionalmente na hora do almoço, não transmitimos pelo Facebook a edição do Plantão da Tarde estávamos com um problema técnico, não é isso? Foi o tio Zuckerberg é isso? O dono do Facebook resolveu dar um pit lá e o Facebook travou na hora do almoço, mas já está tudo normalizado, tá aqui o nosso WhatsApp pra você, aliás muito obrigado a vocês que tem mandado as mensagens aqui para o Plantão, daqui a pouco eu vou interagir com vocês ao vivo aqui, com o celular do Plantão já está aqui do lado da Sabrina a nossa tropa de elite já está pronta aqui, e você e do outro lado também está pronto prepara aí que o Plantão está demais está aí o Facebook, pipoca pra mim também tropa de elite, o Paulinho mascote aqui do programa está aí, o WhatsApp muito bem, manda sua mensagem quero saber, coisas boas tem denúncia, pode fazer também crítica, pode mandar quer elogiar também, fica à vontade aqui a gente está aberto a todo tipo de diálogo aliás, se tem uma coisa que nós não temos aqui é rabo preso com ninguém então mande a sua mensagem aqui para o Plantão olha só, como o destaque do programa é o assunto do dia em Poços de Caldas aliás, noticiamos com exclusividade em primeira mão, mais uma vez o Ministério Público pede o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo aqui em Poços de Caldas por prorrogar o contrato com a atual empresa de transporte público a Circulare lembra do caso que nós contamos? o prazo foi prorrogado para mais seis meses a solicitação foi encaminhada a juiz a Tereza Conceição Lopes de Azevedo se vai ser acatada ou se vai ser encaminhada a Câmara dos Vereadores aguardemos aí cenas dos próximos dos próximos capítulos né gente daqui a pouco nós vamos contar em mais detalhes para vocês essa notícia que nós trouxemos com exclusividade hoje pela manhã aqui no plantão o Galo está aqui atrás daqui a pouco eu chamo ele também vou falar também dos representantes do Sintraf e bancários teve reunião hoje contra o fechamento de uma agência bancária e isso sem sombra de dúvidas vai gerar demissões teve manifestação nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco e olha só vamos falar do centro de controle de zoonoses também tinha parado isso aí e agora voltou novamente oito cavalos foram furtados do CCZ do centro de controle de zoonoses na madrugada de hoje fala a verdade gente o que está acontecendo com a nossa linda cidade chama o Galo para mim aqui ele também tem mais destaques para a noite de hoje boa noite Galo conta tudo aqui no plantão Polícia Civil de Andrada segue em busca de suspeitos que teriam matado um homem de 55 anos no bairro Pinheirinhos a suspeita é que tenha sido um crime de latrocínio segue internado no hospital da Santa Casa de Poços de Caldas o reeducando do presídio de Andradas que engoliu um celular e já passou inclusive por uma cirurgia e ainda corpo de bombeiros captura um ouriço cachoeira num pé de pitanga na zona oeste de Poços de Caldas no bairro Vila Tone tudo isso e muito mais no plantão 47 de hoje que coisa hein hoje deixa eu antes de começar o programa eu quero mandar um abraço aqui para o seu Sidney um abraço o seu Sidney e a Simone a esposa que está acompanhando o plantão agora o seu Sidney lá do Versalhes um abraço o seu Sidney tudo de bom aí para o senhor cadê o celular do plantão tá aí Sabrina manda para mim aqui que eu quero hoje eu quero interagir muito aí com os Poços Caldenses com os sul mineiros também né que interagem conosco aqui no plantão e já estão mandando aqui ó já estão mandando mensagens aqui por exemplo a Cristina e Clara e Wesley estão lá no Itamaraty 1 a zona leste já bombando aqui no plantão vai mandando mensagem que eu vou respondendo aqui durante o programa tá certo olha só gente o final de ano está chegando e é hora de presentear os plantonistas mirins o convite é para você tá assistindo o plantão agora olha só nós já tocamos no coração dos plantonistas de todos os Poços Caldenses por diversas vezes eu tenho muito orgulho e muita felicidade em contar que no próximo ano em janeiro mais precisamente no dia 23 de janeiro eu completo 5 anos dessa minha volta aqui para o grupo CIOF de comunicação né excepcionalmente falando da TV Planta porque eu já fiz também já passei pelas rádios do grupo e estou até hoje também na Band FM fato é que todas as vezes que nós acionamos você Poços Caldense você sempre esteve do nosso lado as campanhas aqui né da TV Plan e consequentemente do plantão elas são desenvolvidas e a gente estuda muito para que isso aconteça por qual motivo nós gostamos muito de analisar né como que a campanha vai ser realizada e se realmente né o local onde nós vamos estar realmente precisa né da colaboração da população e essa campanha do Natal do plantão nós ficamos um tempo sem as edições do plantão dos bairros e decidimos que vamos fazer uma esse ano ainda em dezembro ela de certa forma ela mexeu comigo gente ela mexeu comigo porque eu estive lá na Zona Sul vou contar para vocês o lugar daqui a pouco para você que ainda não está sabendo temos até uma hashtag aqui olha só do do doem um presente né hashtag do plantão doem um presente nós estamos esperando você aí para que você possa fazer a alegria na vida de algumas crianças para participar é muito fácil é só trazer um presente aqui na sede da TV Plan as crianças de 6 a 14 anos elas são atendidas lá na associação Bem Viver eu tenho certeza que você que conhece sabe o quanto eles precisam e se você ainda não conhece faça até um convite para que possa conhecer o local não tem não tem ordem aqui da direção mas acho que não tem problema algum porque é um trabalho muito bonito é um trabalho sensacional realizado lá e nós passamos por lá eu já estive lá gravando uma chamada nós vamos estar no dia 14 de dezembro isso mesmo dia 14 de dezembro gravando a edição especial do plantão de natal nós vamos exibir esse programa no dia 25 de dezembro eu tenho certeza que você vai se emocionar porque cada criança tem uma história diferente para contar nós vamos teremos a presença do papai noel teremos a presença da mamãe noel então eu conto com você que está me assistindo agora dos quatro cantos da cidade traga traga o seu presente aqui na Rio Grande do Sul 631 qualquer presente plantonistas pode ser uma caixa de bombom uma camiseta eles pediram até cesta básica para você ter uma ideia quando a gente pensa uma criança pedindo cesta de alimento então a gente sabe que é muito sério realmente compramos a ideia e eu conto com você eu espero que você possa comprar a ideia também aqui no plantão tá certo? Rio Grande do Sul 631 aqui no primeiro andar estaremos esperando por vocês de braços abertos o recado agora vem lá da farmácia Santa Cecília esse local você pode confiar plantonista é farmácia completa com manipulação de medicamentos cosméticos homeopatia florais produtos naturais e chás é isso mesmo gente é muito bacana olha só o laboratório é top de linha tem controle de qualidade e lá você manipula sua fórmula eu garanto pra você a farmácia Santa Cecília tem mais de 20 anos já de mercado e é sensacional ali é próximo do terminal de linhas urbanas viu? Assis Figueiredo 887 o telefone é 3722 1732 farmácia Santa Cecília sua fórmula é manipulada tão única como você um homem de 36 anos foi conduzido pela polícia militar após ser flagrado com duas facas aqui no centro da cidade segura a imagem pra mim nós temos até imagem das facas não é isso? nós temos até imagem das facas a informação que nós recebemos é que eles estariam ameaçando populares e aí o que fizeram? ligaram no 190 falou tem um homem aqui o rapaz está ameaçando as pessoas aqui na rua Pernambuco na esquina ali com Assis Figueiredo as polícias chegaram rapidamente e abordaram o suspeito nas mãos ele carregava uma faca e durante a busca pessoal encontraram mais uma faca e uma pochete que estava na cintura dele a PM deu voz de prisão em flagrante pela infração penal de porte ilegal de arma branca as facas foram apreendidas o suspeito foi lá pra delegacia olha só aquela faca de cima se acerta a pessoa pega tétano vai com certeza porque está toda enferrujada diga-se de passagem não é isso? e uma mulher de 37 anos teve o celular furtado ontem à tarde no Parque José Afonso Junqueira pra polícia militar a mulher relatou que por volta das 4 horas da tarde ela estava bem nesse local aí gente olha local bonito demais da conta local lindo e maravilhoso um dos cartões postais aqui de Poços de Caldas ela estava passeando passando na verdade com o smartphone dela na mão nesse momento dois homens se aproximaram e esbarraram nela furtaram o celular e saíram correndo ela ficou aí na verdade no prejuízo ficou a ver navios que situação minha amiga que coisa e em plena luz do dia temos contado aqui casos no plantão à noite nessa região da cidade temos mostrado também a ação da guarda municipal nessa região da cidade que é muito frequente também e de fato é preocupante porque é um local onde famílias passam por lá principalmente nesse período natalino diga-se de passagem está muito bonita a iluminação ali na praça também não é isso? vem comigo aqui tropa de elite agora essa aí não dá pra acreditar aliás eu até acredito eu até acredito porque pode voltar a imagem comigo gente quem acompanha o plantão sabe a quantidade de vezes que nós já falamos aqui dos casos que vem acontecendo lá no CCZ o centro de controle de zoonoses lá é um prédio público lá é do município você não vai acreditar mas os criminosos invadiram mais uma vez o CCZ arrombaram esse curral olha só eu não sei se eu falo estábulo ou curral fato é que lá lá estavam oito cavalos sabe o que fizeram com os cavalos? levaram embora levaram os cavalos embora na madrugada de hoje olha só gente é muita incompetência por parte do município a veterinária que é coordenadora do CCZ a doutora Elis Pelato Lago acionou a guarda municipal na verdade o relato é sempre o mesmo coitada ela não tem culpa nenhuma na história até porque ela não é obrigada a dar segurança no local do município ela disse que quando chegou hoje cedo já encontrou o local arrombado cerca de arames cortadas os criminosos fugiram levando oito cavalos todos os animais estavam microchipados foi registrado um boletim de ocorrência mas os animais não foram encontrados eu acho que já passaram de vinte animais esse ano já passou de vinte animais esse ano levados lá do CCZ eu sinceramente por que não implantaram uma câmera de segurança lá ainda? é a pergunta que eu faço agora para a atual administração por que que vocês ainda não colocaram uma câmera de segurança no local? essa é a pergunta que não quer calar agora porque não dá aqui para jogar a culpa no pessoal do CCZ longe disso a guarda municipal também não tem efetivo suficiente já prometeram o concurso e não realizaram e nem sei se vão realizar a verdade é essa porque estão falando desde o primeiro ano e o CCZ está exposto e aí é o gasto que o município tem de ir até o local recolher o animal que está lá às vezes prejudicando o trânsito botando a vida das pessoas em risco e até mesmo dos próprios animais e depois vai lá um bandido porque quem está furtando sim é bandido não é pessoa de bem que está entrando no prédio público e saqueando o que está lá o município gastou para recolher esses animais fato gastou para microchipar os animais fato e eles não tomam atitude nenhuma estão assistindo de camarote bandidagem invadir o CCZ e levar os animais embora é brincadeira né gente parece que estão brincando com a população olha só tem uma loja um escritório se você tem um escritório uma loja um restaurante o pessoal vai entrando e o piso vai se desgastando vai ficando feio com o passar do tempo não é isso? vai ficando manchado vai ficando sujo aparência de velho isso as vezes a pessoa eu tenho que ter vergonha do piso vamos resolver esse problema? vamos combinar uma coisa passa na Rede Delimpa porque a Rede Delimpa tem um produto para você que é o Revitamax o Revitamax é um produto exclusivo com função poderosa de remover sujeiras impregnadas e olha o piso vai ficar revitalizado vai ficar lindão 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 viu gente? é só passar por lá comprar aí os produtos da Rede Delimpa que é uma franquia com mais de 30 unidades em todo o Brasil Poços de Caldas é a primeira unidade de Minas Gerais tá certo? é demais da conta um abraço a toda a equipe Rede Delimpa depois é só manter ali com clorogel com detergente eu conheço sou cliente posso garantir produtos de altíssimo nível na rua Newton Delgado próxima escola Francisca Escobar é ali no bairro José Carlos um abraço Rede Delimpa um abraço para você que é cliente Delimpa olha só isso foi agora à tarde uma mulher de 45 anos foi atropelada há pouco por uma motocicleta na rua São Paulo aqui no centro da cidade de acordo com o corpo de bombeiros tanto a vítima como o motociclista que é jovem ainda de 19 anos estavam caídos ao chão eles estavam conscientes e orientados as duas vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e também pelo SAMU elas foram encaminhadas até a UPA foram encaminhadas então para a unidade de prota tem de metali pessoas comerciantes ali da região auxiliando ali até mesmo com uma sombrinha porque choveu agora à tarde aqui no centro da cidade e um homem de 25 anos gente teve a casa dele apedrejada e olha só se não bastasse isso ele foi ameaçado de morte pelo atual namorado da ex-companheira dele isso mesmo o caso aconteceu ontem à noite no Jardim Esperança lá na Zona Sul na 2 comigo tropa de elite para a polícia militar a vítima relatou que estava na casa tranquilo quando dois homens chegaram na residência um dos suspeitos teria ficado no carro o outro passou a ameaçar a vítima de morte dizendo em todo o tempo que estava armado e que iria matá-lo olha só que história é essa o suspeito ainda ameaçava arrombar a casa ele arremessou pedras no imóvel a vítima permaneceu trancada em casa até os suspeitos irem embora e fez bem ele fez bem ele a vítima contou para a polícia militar que o motivo dessa ameaça seria porque a ex-companheira e atual namorada do suspeito disse que foi agredida no passado pela vítima eu hein então tem que resolver isso aí mas sem violência pelo amor de Deus vai querer resolver uma violência com outro caso parecido ninguém pode provar nada mas que coisa desagradável olha só gente é o assunto do dia hoje aqui em Poços de Caldas o Ministério Público por meio do promotor Sidney Bott pediu o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo a primeira vara civil de Poços de Caldas ele que é responsável pela primeira vara e aí nós temos um assunto muito polêmico que é o transporte público por qual motivo esse pedido de afastamento o motivo é o seguinte por prorrogar o contrato com a atual empresa de transporte público a circularem por mais seis meses a solicitação foi encaminhada a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo ela vai analisar será que vai ser acatada ou não ou se essa proposta também esse pedido segue para a Câmara dos Vereadores o tema é extremamente polêmico acompanhe aqui no plantão O Ministério Público pediu à Justiça a cassação do prefeito de Poços de Caldas Sérgio Azevedo após contrato emergencial realizado nesta semana pelo município junto à empresa de transporte coletivo que atua na cidade O promotor destacou no processo uma entrevista concedida pelo coordenador de qualidade da empresa Circulare Douglas Danilo Dias ao apresentador Paulo Marcelo Pereira no plantão da tarde no dia 26 de julho deste ano Ainda de acordo com o ofício o promotor abriu aspas e inseriu a citação É, o processo de licitação é um processo bem extenso envolve várias etapas são várias pessoas envolvidas nesse processo todo então a gente acredita que até o vencimento desse contrato 26 de novembro esse edital ainda não tenha sido publicado de fato então possivelmente vá caminhar para um contrato emergencial mas a Circulare vai manter o atendimento até sair o julgamento da licitação e tudo a empresa vai manter o atendimento da forma que sempre vem fazendo ao longo desses anos O ofício foi enviado para a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo responsável pela primeira vara cível na terça-feira um dia antes do prazo final para que a empresa vencedora do processo licitatório começasse a atuar no município após o aval da justiça a Câmara de Vereadores deverá ser comunicada para providenciar a posse do vice-prefeito No mesmo documento o promotor Sidney Bottia solicita à justiça multas aos envolvidos no contrato emergencial Para a atual empresa responsável pelo transporte público multa de 10 mil reais ao sócio presidente da empresa também de 10 mil reais ao diretor da empresa multa de 2 mil reais ao município multa de 10 mil reais e ao prefeito da cidade multa de 3 mil reais todas as multas são por dia segundo o promotor após o aval da justiça elas devem ser depositadas em uma conta judicial a cada 15 dias Nós temos tratado esse assunto com muita responsabilidade aqui no plantão e noticiando tanto na edição do plantão da tarde como foi a entrevista a primeira entrevista que nós citamos aqui e também com as outras notícias que foram surgindo com o passar dos tempos fato é que o município foi notificado e já sabia do vencimento desse prazo o próprio promotor doutor Sidney Botti já havia contactado o município avisando que o prazo estaria para acabar a nossa equipe de produção entrou em contato com a juíza da primeira vara cível de Poços de Caldas a doutora Tereza Conceição Lopes de Azevedo Nós fomos informados por telefone que ela não vai se manifestar neste momento também entramos em contato com o presidente da Câmara Carlos Roberto ele nos informou que a Câmara só recebeu o ofício do Ministério Público porém a primeira vara cível ainda não realizou nenhum protocolo no Legislativo já a assessoria de comunicação da Prefeitura não vai se manifestar já que o prefeito Sérgio Azevedo ainda não foi notificado oficialmente estaremos acompanhando esse caso ainda com toda a seriedade com todo o respeito que todas as partes merecem e principalmente a população da cidade importante que todos acompanhem realmente esse tema porque envolve algo fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade que é o transporte público acompanhem tudo aqui na TV Plan nas edições do Plantão da Tarde e também do Plantão 47 participe eu quero a sua opinião com relação a esse tema eu gostaria muito que você que está acompanhando o Plantão mande pode mandar eu estou com o celular na mão quero interagir com você no WhatsApp do Plantão acompanhe esse caso e dê a sua opinião aqui para a gente agora eu vou lá para a Zona Leste e Zona Oeste também falar para você das duas unidades da Cabana Pizzaria gente sensacional sou muito fã da Cabana ontem inclusive passei por lá e peguei a pizza de palmito ontem não teve jeito passei por lá e peguei uma pizza sensacional agora com dois fornos além olha só lá na Zona Leste um para o atendimento no salão outro para o delivery e por falar em delivery já está valendo você pode ligar agora nas duas unidades da Cabana que eles entregam até você está certo? lá na Zona Leste no Jardim Amariles e na João Pinheiro também liga agora 3414-9200-3712-6074 Cabana Pizzaria é parceira aqui do Plantão dois veículos ficaram danificados em um acidente na tarde de hoje foi aqui no centro da cidade é só chover começam os acidentes motorista de 33 anos acionou a polícia e relatou que estava com o veículo dele um Fox parado no semáforo da Prefeitura de Chagas cruzamento ali com a Santa Catarina o sinal fechado ele disse que no momento o motorista do veículo Peugeot bateu na traseira do carro dele gente foram apenas danos materiais ninguém ficou ferido os veículos foram liberados do local espero que possam entrar em acordo e de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito aqui de Poços de Caldas os acidentes por avanço do sinal vermelho estão cada vez mais comum aqui no centro da cidade vale lembrar gente que o motorista que não respeita a sinalização pode causar acidentes além de colocar em perigo a vida dos pedestres que circulam pelas vias públicas bom em dia de chuva então nem se fala não é isso o trânsito fica ainda mais complicado Luiz Felipe Galo está chegando aqui no plantão boa noite aqui em Poços de Caldas são muitos os casos de avanço no sinal vermelho principalmente na chuva parece que o trânsito fica ainda mais caótico e as pessoas na pressa de quererem ir embora ou ir ao seu destino final acabam ultrapassando no sinal vermelho para a gente saber um pouquinho sobre esses números conversamos com o secretário de defesa social ele confirmou que inclusive houve um aumento com relação aos radares que controlam a ultrapassagem e uma estabilidade quanto as multas por parte de agentes e também guardas municipais o número de autuações confeccionadas por agentes de trânsito e da guarda municipal ele permanece praticamente o mesmo em torno de mil a mil e cem autuações por ano já o número de avanço semafórico detectado pelos radares principalmente os da avenida João Pinheiro ele teve um crescimento de em torno de duzentas autuações então nós passamos de quatro mil e oitocentos para cinco mil autuações no ano de dois mil e dezenove a fiscalização é intensa e por área em pontos base que são realizadas aqui em Poços de Caldas a gente tem uma certa rotina de trabalho que a gente faz uma operação na área central alguns pontos base em determinados locais por algum período de tempo e já é o suficiente para fragar algumas infrações de trânsito semáforo algum estacionamento rotativo e vale lembrar que o principal objetivo é realmente conseguir evitar acidentes e por isso é feito dessa forma a fiscalização o avanço semafórico é uma infração gravíssima de duzentos e noventa e três reais e causa um risco muito grande para não só para o motorista mas também para pedestres então nós orientamos que as pessoas obedeçam a sinalização semafórica não só pela questão da existência de sinais de radares mas também por uma questão de segurança do próprio condutor conversamos com pedestres e também motoristas para saber a opinião deles com relação ao comportamento em nossa cidade é quase todos quase todos é muito difícil para-se em cima da faixa de vez em quando vem os doidos passando o sinal vermelho é muito perigoso eu acho que isso aí é falta de resposta porque vem um agente uma pessoa que está correndo vai e passa atropela a gente fica culpado o pessoal quer aproveitar o sinal amarelo e vaza não pode claro que não quase fui atropelada também por causa disso e segundo o secretário a expectativa é que outros radares possam ser instalados aqui em nossa cidade nós estamos estudando alguns pontos adicionais nós temos um contrato hoje que está em vias de vencimento então provavelmente em breve será lançada uma nova licitação e nessa nova licitação nós prevemos sim um aumento de radares de avanço semafórico principalmente em pontos que o número de acidentes é bastante elevado então nós já estamos fazendo esse estudo provavelmente deve ser lançado em breve Rafael Maria Conde um abraço grande Rafael quero falar em abraço gente mandar aqui meu amigo Marcelo lá do Itamaraty também olha quanta audiência no Itamaraty abração Marcelão tudo de bom pra você quem está comigo também olha só lá na zona leste a dona Ilma o Theo e o meu grande amigo Lucas Santos um abração grande Lucas tudo de bom pra vocês aí na zona leste olha eu quero falar de qualidade pra você quero falar de tradição de 47 anos de mercado é hora da Jammer loja central a Silvana está me assistindo lá agora falei com a Silvana essa semana um abraço pra Silvana também lá da Jammer gente essa loja é sensacional tamanhos especiais do 36 ao 70 coleção de camisetas do P ao Big GG calças do 34 ao 70 tudo isso você encontra na Jammer loja central bora pra lá Rio de Janeiro 96 está lá Silvana e toda a equipe esperando por você vamos combinar pode falar em nome aqui do Paulo chega lá fala assim Silvana o Paulo pediu pra vir aqui que tem uma polo linda esperando olha só essas polos as bermudas são lindas e maravilhosas é Jammer loja central é parceira aqui do plantão estamos juntos aí viu pessoal Jammer tem preço tem qualidade tem tudo que você precisa não é possível que nós já estamos chegando aí no final do primeiro bloco do plantão não é possível gente olha só quantas mensagens na próxima eu prometo que eu vou ler aqui algumas o Alisson e a Aline estão lá no Jardim Contra e Clube na Zona Oeste acompanhando o plantão muito obrigado aí ao casal tá o meu amigo João Carlos também está dando aquele boa noite pra tropa de elite agradecemos aí a sua mensagem e a Lourdes boa noite Paulinho coraçãozinho pra você minha linda tá ela e a família todo mundo de plantão a gente volta daqui a pouco então até já de volta aqui com você plantolista mandando abraços vamos nessa vamos lá olha só boa noite Paulo a mensagem é da Tânia Ferrari boa noite Tânia bem-vinda boa noite Paulo Circular e está citando aqui a empresa que está há quase 30 anos aqui na cidade ela está falando que seria uma hora de experimentar uma outra empresa está falando aqui no respeito ao semáforo sem contar que o centro suporta mais o terminal de ônibus terminal de linhas urbanas obrigado pela mensagem Renata quem está comigo também aqui é o Adonias e a Elaine do restaurante Rabra Adonias conheci ele esses dias ali na Santa Casa um abração sempre de plantão esse casal que é muito simpático boa noite Paulo meu amigo tudo bom ao meu ver a Câmara Municipal de Poços está lenta demais precisamos de mais atitude cadê os nossos vereadores quem mandou essa mensagem é o meu amigo Edivaldo Gomes o Dinho obrigado pela mensagem Dinho estamos juntos mais uma ainda dá tempo a Patrícia boa noite meus lindos do coração olha chamou a tropa de elite de lindos manda um abraço para o Fábio está certo e respondendo aqui a nossa enquete está perguntando onde pode trazer o brinquedo Patrícia aqui na TV Plan mesmo na sede aqui do grupo se off de comunicação eu tenho certeza você vai fazer a diferença na vida de uma dessas crianças pode trazer pode falar comigo ou com a equipe ela fala aqui que acha corretíssimo o afastamento do atual prefeito pois para ela ele não sabe administrar ela diz que ele pode até ter boa intenção mas não caminha o pessoal está aí realmente elogiando também o trabalho aqui do Ministério Público daqui a pouco eu leio mais mensagens já que a minha amiga Patrícia falou aqui da campanha de Natal do Plantão vem comigo aqui que eu vou explicar para você a campanha de Natal do Plantão vai fazer a diferença na vida das crianças e dos adolescentes na da Associação Bem Viver basta você vir até o grupo se off doar um brinquedo um brinquedo qualquer para uma criança de 6 a 14 anos um brinquedo apenas plantonista deixe a sua doação aqui na sede do grupo se off de comunicação na Rio Grande do Sul e nós vamos entregar esses presentes no dia 14 de dezembro juntamente com a mamãe e o papai noel lá no Jardim Kennedy viu nossa gente estou super ansioso estou super ansioso para esse dia tão especial junto dessas crianças tão especiais também traga o seu presente aqui para o plantão você já parou para pensar que falta apenas aliás menos de um mês para o Natal menos de um mês para o Natal já é fim de ano gente fim de ano na Oralcinha em plantes é motivo de muita alegria e de muito sorriso também não é isso olha só é a campanha ainda dá tempo de voltar a sorrir é isso mesmo está o telefone aqui embaixo para você ligar agora para Oralcinha em plantes e agendar uma avaliação você pode ter o seu sorriso de volta em até 72 horas é com a carga imediata guarde esse nome carga imediata é um tratamento que resgata o seu sorriso e a sua mastigação em apenas três dias três dias se você conhece começa o procedimento hoje três dias após tratamento finalizado sorriso maravilhoso mastigação perfeita e o sorriso está lá na Oralcinha liga agora fala em nome aqui do Paulo 3114-0300 ali na Corrêa Neto 430 é Oralcinha em plantes é parceira aqui do plantão a Sabrina acabou de cair da cadeira aqui foi muito certo está bem Sabrina Sabrina tomou um trupicão aqui do meu lado ela está viva segue o plantão porque ela está viva olha só essa história aí vou falar olha 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 o título dessa nota segue internado o detento que engoliu o celular hoje aqui a nossa equipe nós temos uma equipe que é realmente eu tenho muito orgulho o plantão só é sucesso porque a equipe de retaguarda faz a coisa acontecer vocês não vão acreditar eu não sei como que eles conseguiram mas a nossa equipe conseguiu hoje a foto do celular que o detento engoliu isso mesmo a nossa equipe conseguiu uma foto do celular que o detento engoliu gente ele segue no setor de urgência e emergência da Santa Casa ele que é reeducando lá do presídio de Andradas ele passou por cirurgia olha aí o celular a gente engoliu e saiu um GT Star olha só Juliano você acha que dá pra engolir esse celular aí o rapaz eu não sei o rapaz tem uma garganta profunda mesmo como é que engole o celular gente como é que engole o celular esse rapaz deveria aproveitar a cirurgia e fazer um estudo com ele também porque vai saber olha aqui esse celular é menorzinho não cabe na minha boca você tá maluco ele engoliu o aparelho vocês acompanharam ontem aqui no plantão que a equipe da unidade prisional recebeu uma informação de que detentos estariam com celulares nas celas lá em Andradas olha como é que é chique a celula você viu ali é o Tel 5 estrela mesmo ali é o Tel 5 estrela bom o que que aconteceu os agentes os agentes da SWAP revistaram as celas e não encontraram nada nenhum celular só que eles perceberam que esse rapaz estava apreensivo preocupado ali com a movimentação dos agentes o que que os agentes fizeram começaram a questionar ele chamaram a atenção do rapaz ele foi encaminhado a um banco detector de metal lá mesmo na unidade prisional quando ele passou no detector ele apitou acusando que tinha algum material no corpo dele o detento negou falou não tem material nenhum comigo aí eles falaram então nós vamos fazer o seguinte vamos lá para o hospital nós vamos fazer um raio X aí nós vamos descobrir nesse momento ele acabou confessando que havia engolido o aparelho celular gente ele disse engoli tentei retirar mas não consegui mas não ia conseguir mesmo rapaz do céu de acordo com a assessoria da Santa Casa o estado de saúde do detento não vou falar o nome dele é estável ele segue aguardando uma avaliação de alta para seguir para o quarto ele está tem escolta lá viu gente ele não está sozinho no quarto não ele está sob escolta e depois de recuperado ele vai voltar para o presídio imagina a dor de estômago que ele deve estar passando deve estar olha só engolir um celular é para poucos eu lembro do engolidor de espada do circo lembra disso mas de celular ela vai falar a coisa a polícia civil de Andradas investiga e busca pelos suspeitos de terem matado um homem de 55 anos no bairro Pinheirinho a suspeita é que o crime tenha sido latrocínio quando acontece roubo seguido de morte na madrugada de ontem policiais militares e socorristas foram informados que na estrada vicinal do bairro havia um homem caído com sangramento na cabeça olha aí a imagem no local os policiais encontraram Luiz Donizete Vital de acordo com o perito da polícia civil o corpo apresentava ferimentos na região da cabeça ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames mais específicos até para identificar a causa da morte o delegado responsável doutor Fabiano Mazzarotto conversou com a Rosângela Granato do jornal Andradas hoje vamos acompanhar aqui no plantão o corpo foi localizado nessa madrugada com sinais de violência foi encaminhado ao IML em posto de caldas a perícia veio ao local ainda na madrugada para fazer os trabalhos já foi delimitado que foi um crime crime de homicídio e nessa tarde agora a gente já estava em busca do veículo dele que a gente tinha notícia de que tinha tinha desaparecido o veículo então trabalhávamos com a hipótese do crime de latrocínio mas agora no meio da tarde a gente conseguiu localizar o automóvel e a perícia agora está fazendo os trabalhos para localizar vestígios nesse automóvel a princípio não existe nenhuma marca de sangue no veículo mas os trabalhos estão sendo realizados a gente estava com ferimentos na calota crâniana um ferimento contumente e agora a gente está averiguando a respeito de qual instrumento provocou esse tipo de ferimento se um bastão pera de madeira ou algum outro tipo de objeto contundente e desencadear as investigações a respeito da autoria deletiva as informações que temos é que já no período da manhã o veículo já se encontrava no local então isso nos leva a crer que esse automóvel já estava aqui enquanto ele foi morto ou o seu corpo colocado ali onde foi encontrado polícia vai investigar o caso e nós vamos acompanhar de perto aqui no plantão Luiz Donizete Vital é natural de Bitura de Minas mas morava em Andradas ele foi sepultado na tarde de ontem no cemitério de Andradas Luiz deixa duas filhas que situação né olha aqui vamos de mais abraço olha só lá em São Roque da Fartura tem gente acompanhando olha só que coisa bacana é a Keyla assistindo o plantão lá de São Roque da Fartura um abraço pra você boa noite aí seja bem-vinda ao programa oi podemos participar da entrega de brinquedos dando as balas para a criança manda o nome aqui identifique-se que nós vamos conversar com você depois tá bom quem mais aqui Paulo temos que resolver essa situação do transporte público em Poços de Caldas o meu amigo Leandro está de plantão também se você quer qualidades e ótimos preços em gás de cozinha galões de água a Terra Gás e Água é a melhor opção pois além dos ótimos preços tem entrega rápida para toda a cidade a Terra Gás e Água tem produtos de qualidade sim olha só o pessoal manda bem vamos combinar uma coisa se você falar em nome do plantão falar que o Paulo Marcelo mandou você ir lá tem um brinde é tem um brinde especial para você viu é só passar por lá falar com a equipe Terra Gás e Água em nome aqui da tropa de elite tá bom cadê o telefone vamos ligar agora dá tempo ainda é 3712 8909 e no WhatsApp 99922 3616 Terra Gás e Água parceira aqui do plantão ali na Remílio Preze viu gente é ali no Dom Bosco fácil localização fácil entrega e agilidade para você essa equipe é sensacional o motorista de 33 anos ficou ferido após perder o controle direcional ele bateu o veículo aliás com um bom veículo na BR-267 próximo a Campestre olha aí a imagem a PR é no local isso foi ontem à tarde o motorista relatou que percebeu que havia possibilidade de realizar uma ultrapassagem quando ele iniciou a manobra o veículo que estava na frente dele foi ultrapassar também e aí acabou dando tilt deu choque ali foi cada um para um lado ele teve que tentar desfazer a manobra é uma fiorina perdeu o controle e o carro acabou capotando o motorista sofreu algumas escoriações o veículo como você vê na imagem ficou bastante danificado ele foi removido por um guincho não tinha condições de rodar ninguém ficou ferido na história com gravidade e dois veículos ficaram danificados em mais um acidente ontem pela manhã na rua exaltino virgílio franco em campestre essa aí foi também uma reladinha que aconteceu esse carro deu uma ré e acabou batendo na porta do veículo olha só o Renault o Sandero teve a porta ali amassada os motoristas também entraram em acordo ali no local e isso acontece às vezes porque esse carro não tem muita visão para você ver é um carro de uma empresa ele deu ré atingiu entraram em acordo no local vida que segue para eles também vem comigo aqui manda sua mensagem quero você interagindo a gente segue ainda em campestre porque teve mandado de prisão é isso? teve cumprimento de mandado de prisão e três armas foram apreendidas a polícia militar atuou na ocorrência onde foi isso? polícia militar e polícia civil de campestre eles foram até o bairro Vila do Beijo entrada de campestre bairro Vila do Beijo e lá eles estavam atrás de algumas pessoas os residentes teriam se envolvido em uma ocorrência de agressão após buscas do local olha o que eles encontraram três pistolas calibre 9mm diversos cartuchos do mesmo calibre além de joias de procedência duvidosa eletrônicos também e R$ 1.720 em dinheiro no local foram presos três pessoas elas foram lá para a delegacia vão se explicar agora por que tanta arma em casa e é arma aí de calibre grosso isso aí a polícia militar de campestre bandeira do sul eles realizaram hoje pela manhã operação cerco bloqueio teve denúncia anônima eles foram para o bairro Pião bairro Pião que fica na divisa de campestre com bandeira do sul a informação de que o veículo teria sido abandonado em meio a uma plantação de café e deu bingo olha só o veículo estava lá no local a PM constatou que o veículo foi furtado ontem à noite em bandeira do sul o perito da polícia civil ele compareceu no local realizou o trabalho de prática depois liberou o veículo que foi removido ao pátio do Detran olha só estacionaram o carro direitinho né é olha lá lá no Prado supermercado você encontra promoções hoje tem promoção do Prado aqui no plantão é amanhã vai passar amanhã vai comprar o macarrão Dom Sapore por R$1,99 o pacote é 500 gramas também o sorvete Aice Bom Supreme é o sabor panetone R$9,99 frango ao passarinho R$9,90 o quilo está muito barato patinho bovino por R$29,90 o quilo e para finalizar tem essa aí cerveja de taipava por R$1,99 agora sim finalizo com creme dental oral B R$1,59 lá no Itamaraty é Prado é parceiro do plantão abraço grande Rodrigão e equipe lá do Prado pessoal é ponta firme demais lá em Caldas também teve mandado de prisão e a polícia foi para cima na casa do suspeito os militares encontraram duas armas de fogo 21 cartuchos vazios e 7 cartuchos carregados eles também encontraram 8 cartuchos intactos calibre .20 até um pote de pólvora em um pote de esferas foi encontrado também o suspeito foi preso foi lá para a delegacia o material também foi apreendido olha só é muita arma saindo de circulação né gente os consumidores já perceberam que o preço da carne bovina subiu nos açougues aqui de Poços de Caldas houve um aumento né de até 39% no preço do alimento que é o principal né que na verdade é a principal mistura adquirida pelos consumidores o aumento acompanha o mercado nacional a rouba do boi gordo que equivale a 15 quilos da carne terminou a última semana em preços recordes em quase todo o país aqui no sul de Minas o preço o preço fechou a 193 reais Angélica o Calscas não está barato comer carne aqui em Poços de Caldas não a carne bovina está mais salgada mas não no sabor e sim no preço acompanhando o mercado nacional Poços de Caldas já registram um aumento de 39% e os consumidores já estão sentindo essa diferença no bolso muito caro viu muito caro não está tendo condições para comer carne mas está bem salgada como se diz aí afeta o bolso todo mundo e agora os comerciantes tem que pensar em estratégias para não perder a clientela como é o caso do proprietário deste supermercado que já teve que repassar o novo preço mas criou promoções com outros tipos de carnes tivemos que atualizar o preço porque se a gente não atualizar as vezes o que a gente vende não dá para comprar depois com essa alta que teve e a gente está fazendo promoções de suíno promoções de frango para tentar tirar o foco do bovino e mesmo com o aumento a expectativa para este fim de ano é positiva com relação às vendas o mercado espera o final de ano o final de ano para o nosso ramo aqui é o chave é o fechamento de ouro e o economista João Ferrão explicou para a gente o porquê dessa variação de preço e se esse aumento vai permanecer por muito tempo primeiro que esse período de seca de um modo geral o preço da carne aumenta porque o pasto diminui e segundo porque houve um problema com a China mas deu uma peste suína africana aquela peste africana e dizimou 40% do rebanho suíno da China isso fez com que ela buscasse alternativas até o Brasil vai sacrificar o mercado interno para o mercado externo o dólar sobe como subiu aí a carne vai para o espaço definitivamente a carne vai ser muito onerosa nesse final de ano até o início do ano que vem quando aí volta reparo o pasto essa coisa toda e vamos produzir mais carne com imagens de Márcio Pinto Angélica Azul Causcas para o plantão é Juliano Marquezine você vai comer patinha essa semana Juliano Marquezine hein Juliano Marquezine eu particularmente eu gosto muito de peixe eu adoro uma tilapia é coisa gostosa eu vou falar uma coisa para você gente eu não ligo muito para carne não viu eu sou muito desligado de carne realmente não costumo comer com frequência não olha amanhã tem a Black Friday na drogaria americana prepara aí plantonista eu estava falando com o Abel há pouco eu estava falando com o Abel há pouco e eu estou impressionado tem produtos produtos com 95% de desconto amanhã na drogaria americana gente 95% de desconto amanhã na drogaria americana você não gente eu estou com a tabela aqui daqui a pouco eu vou postar inclusive nas redes sociais porque realmente é garantia do menor preço o Abel garante vai bater o recorde do ano passado na drogaria americana tá bom um abraço equipe americana amanhã eu vou cedinho aí com vocês vamos com mais participações a Rosana a Paulo manda um abraço pra mim tá mandado beijo Rosana tá no Jardim São Paulo o Cauã boa noite Paulo e tropa de elite tá ele e os pais de plantão a Jaqueline do Couture Clube boa noite Paulinho tá ela a mãe que não deixam de acompanhar o plantão beijo pra você suas lindas daqui a pouco a gente volta sempre de plantão com você de volta aqui com você plantonista eu tô impressionado com a quantidade de mensagens muito obrigado a vocês interagindo e destacando o assunto do transporte público aqui em Poços de Caldas muito obrigado a todos vocês interagindo daqui a pouco eu leio mais porque eu quero convidá-lo quero convidar você plantonista que tá me assistindo agora pra participar da campanha de Natal do plantão dos bairros você pode fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes da associação Bem Viver nesse Natal pra participar é fácil basta doar um presente pra uma criança ou um adolescente com idades entre 6 e 14 anos gente eles são atendidos lá na associação Bem Viver deixe a sua doação aqui na sede da TV Plan na Rio Grande do Sul 631 e faça a diferença na vida dessas crianças são lindas e precisam muito desse momento papai noel marcou presença mamãe noel vai marcar presença também e eu espero que você marque presença ó no coração dessas crianças lindas eu conto com você plantonista um simples presente não importa o valor o importante é a sua ação nesse momento olha a hashtag doe um presente tá difícil ler essa hashtag aí tô apaiando pra ler toda hora a Black Friday chegou na Poços Print hein é amanhã sexta-feira e sábado tem descontos em toda a loja você não pode perder ter recarga a partir de 5 reais tintas originais da Epson a partir de 50 reais recargas de toner a partir de 25 reais são muitas ofertas imperdíveis e você não pode perder corre para Poços Print e confira ali na prefeito Chagas 305 no edifício Manhattan o telefone é 3713-6561 sou fanzaço da Poços Print vai lá gente pode comprar porque o pessoal manda bem demais tem entrega também no WhatsApp 9974230 tamo junto pessoal produtos furtados em São João da Boa Vista foram encontrados pela Polícia Civil de Andradas suspeito de 36 anos foi preso e apresentado na delegacia da Polícia Civil olha aí eles cumpriram mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial lá na rua Guerino Costa Centrão de Andradas olha aí tinha até arame farpado de acordo com o registro local os civis encontraram diversas ferramentas que são semelhantes a produtos de furta em São João da Boa Vista todos os objetos até mesmo um celular foi recolhido para reconhecimento das vítimas na residência do suspeito lá no Jardim P a polícia apreendeu outros dois celulares a equipe da Polícia Civil de São João da Boa Vista entrou em contato com a vítima para que ela comparecesse na delegacia chegando lá ela reconheceu alguns objetos ainda em cumprimento de mandado de busca e apreensão que foi expedido pela juíza da comarca da cidade paulista foram realizadas buscas na zona rural de Andradas na propriedade de um homem de 34 anos a polícia encontrou duas mãozinhas de aquela derrissadeira de panha-café o que mais que eles encontraram uma batedeira é isso? uma bateria a bateria de carro que é caro além dos rolos de arame farpado que nós mostramos para vocês o bicho está pegando em uma outra propriedade que pertence a um homem de 31 anos os policiais encontraram dois celulares que foram apreendidos e durante a operação do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público sete pessoas foram presas e 69 armas de diversos calibres foram apreendidas em cidades aqui do sul de Minas Gerais hoje pela manhã foram cinco cidades a operação foi deflagrada após cinco meses de investigações ao todo foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Puyuna Pouso Alegre Monte Sião Conceição dos Ouros e São João da Mata também foram apreendidas sete máquinas de recarregar munição e dois silenciadores olha só quanta arma apreendida nessa operação da polícia aqui de Minas Gerais parabéns hein polícia militar parabéns se você está afim de pedalar na bike dos seus sonhos a dica vai lá das ciclopostos gente essa pessoa é ponta firme lá você tem a bike dos seus sonhos paguem dez vezes tem a linha OJ por exemplo que eu sou fã sou fã da linha OJ porque é uma bike fabricada no Brasil e não deixa nada a desejar para as bikes importadas sabia disso Sabrina portanto passa lá na ciclopostos fecha negócio com meu amigo Zezé e com toda a equipe você vai se surpreender com a qualidade tá certo ciclopostos é parceira aqui do plantão abraço Zezé e toda a equipe tem o facebook também né tem o facebook também facebook.com barra ciclopostos vamos de abraços aqui olha só gente a Rose Rose Moras mandou mensagem manda um beijo para a família Moras na Vila Cruz estamos assistindo um beijo para você Rose tudo de bom aí viu quem está comigo também é a Sônia Maria ela está falando aqui que fica triste com o fechamento do banco nós vamos entrar nesse assunto agora viu minha amiga Sônia Maria boa noite para você ela mandou aqui até um emoji com um pedação de bife e uma carinha aquela emoji assim ó com a mãozinha no rosto como é que eu vou comprar carne agora eu concordo com você viu minha amiga aí fica tenso olha só o sindicato dos bancários e funcionários de uma agência eles fizeram hoje um manifesto contra o fechamento dessa agência olha aí Narciso Figueiredo aqui no centro da cidade a agência é tradicional ela abrigou o banco do estado de Minas Gerais o Benji nossa eu a Sabrina não era nem nascida ainda na época do Benji eu bem me lembro bom segundo o presidente do sindicato dos trabalhadores no ramo financeiro o Agnaldo Alves Viana o objetivo do banco é cortar gastos da agência física e forçar os clientes a usar as plataformas digitais a previsão de encerramento das atividades da agência é para o dia 6 de dezembro cerca de 12 funcionários que trabalham na agência serão realocados para outras unidades do banco e os robôs substituindo o ser humano e aí cabe sim aos sindicatos irem realmente atrás dessa resposta o que a gente não quer é o número de desempregados no Brasil aumentar a cada dia que passa isso é muito tenso entrou em vigor no dia 12 deste mês uma lei federal voltada para os servidores públicos essa lei prevê que os servidores públicos quando se aposentarem eles terão um vínculo rompido com a administração caso utilizem o tempo de serviço público na aposentadoria até então o servidor público que aposentava poderia recorrer e voltar ao cargo agora essa prática não será mais possível e paralelo a esse assunto está sendo discutido também outras reformas de aposentadoria por meio de uma PEC mais assuntos voltados para a reforma da previdência no nosso Brasil lá no LARSHOP acabamentos você aproveita amanhã Black Friday também hein gente tem porcelanato em promoção amanhã sexta-feira e sábado no LARSHOP tem esquadrias tem gabinetes a equipe de consultores faz a diferença também é por isso que eu super indico para você o LARSHOP que faz parte da rede de Minas que é a marca da construção sou muito fã e quero você passando por lá e economizando com a equipe LARSHOP LARSHOP é rede de Minas é a marca da construção vereador Edmundo Cardilho 36 na Cascatinha um abração Gabriel e toda a equipe olha só quem está repercutindo aqui é o Igor Barreto manda um abração para o Igor Barreto ele fala boa noite Paulo está ele a Grazi lá no Vale das Jantas ele está falando assim que os vagabundos não estão perdoando nem os cavalinhos já não é a primeira vez nem a segunda nem a terceira que leva os cavalinhos lá do CCZ o Corpo de Bombeiros capturou na tarde de ontem um ouriço cachoeira em um pé de pitanga gente olha que belezinha ó meu Deus parece um ursinho coala né vai dar um abraço no ursinho coala você vê o que acontece sai chorando de dor com tanto espinho olha ele comendo gente olha só você dá vontade de pegar e abraçar hein é meu gente é mais bonitinho demais da conta o que o gambá tem de face e tem de bonito né olha lá que coisa espetacular ele comendo pitanga que coisa bonita que coisa mais que coisa mais fofo olha lá a carinha olha a inocência dele é muito perfeito o mundo esse reino de Deus né gente olha só que belezinha ele comendo os bombeiros foram acionados né esse é o pezinho de pitanga olha lá está mandando brasa está em dia a vitamina C dele os bombeiros utilizaram equipamento de segurança colocaram ele numa caixa e soltaram ele olha lá ele panhando que belezinha gente que belezinha eu apaixonei nesse bichinho aí viu o querubim o querubim foi que tem um lá no quarto dele não sei como é que ele dorme com esse bicho no quarto dele né meu Deus do céu olha só parabéns aí aos bombeiros né e parabéns ao dono da casa que ligou para os bombeiros não pode machucar o bichinho não ele fez correto hoje nós recebemos o Alessandro lá no plantão da tarde com serpente hoje nós apresentamos uma jiboia aqui no plantão foi muito bacana a experiência um idoso de 80 anos está fazendo a diferença lá no Jardim Novo Mundo vamos lá para a Zona Oeste agora ele conseguiu uma autorização junto à Secretaria de Serviços Públicos olha só para quê? para cuidar e plantar em uma área que é da prefeitura essa área estava abandonada tomada pelo mato e ele usou isso como forma de terapia mesmo então ele cuida do local com muito carinho e aí a natureza ela devolve quando você faz o bem para ela né ele começou a cuidar olha lá ele com o lagarto na mão olha lá ele está ali na maior felicidade do mundo né e aí o que acontece os animais começaram a aparecer na residência dele porque é próximo desse local a natureza está devolvendo para ele o bem que ele está fazendo para ela na próxima semana a equipe do plantão 47 vai fazer uma visita nesse pomar que conta com várias espécies de frutas e passarinhos também que se alimentam na área que foi que está sendo cuidada por esse senhor tem até uma família de lagartos lá olha só esse senhor faz um bem danado para a cidade e nós precisamos de mais pessoas como ele viu nossa equipe vai lá conhecer ele na próxima semana mandar um abraço para a Tereza Tereza beijo para você Jorge Prontidão meu amigo também um beijo para vocês viu essa semana essa semana é marcada pelo dia nacional do doador de sangue que foi celebrado no dia 25 de novembro a fundação imominas aqui em Poços realizou uma festa para celebrar a data e também comemorar o aniversário de 10 anos da instituição além de lembrar que para doar não tem dia pode ser de qualquer época do ano Angélica chega mais e conta tudo aqui para a gente pois é uma semana de muitas comemorações aqui no Hemocentro em Poços de Caldas na segunda-feira dia 25 de novembro foi celebrado o dia nacional do doador e também 10 anos que a unidade está de portas abertas houve um evento todo especial inclusive alguns doadores foram diplomados nós diplomamos os doadores fidelizados ou seja os doadores que já compareceram mais de 10 vezes para doar o sangue aqui na unidade nós tivemos a categoria azul que é o doador que doa de 10 a 14 vezes nós já temos também a categoria bronze que é quem doa de 15 a 24 vezes e também a categoria prata que é quem doa de 25 a 34 doações e esse ano nós tivemos um diploma ouro que nós temos um doador que já compareceu 34 vezes para doar sangue nessa unidade mas apesar das comemorações a preocupação e o alerta é constante pois o estoque precisa estar bem abastecido e atualmente eles estão precisando de mais doadores o nosso estoque nesse momento ele está crítico para os tipos negativos tanto o A negativo B negativo e principalmente o O negativo então a gente solicita quem já é nosso doador que sabidamente é de um tipo negativo que compareça na unidade nesse final de ano que a gente passa um pouco mais de dificuldade para conseguir o doador são muitas festas muitas atribuições no final do ano e o doador acaba afastando um pouco da unidade e hoje nós encontramos por aqui uma caravana de doadores lá da cidade de Boa Esperança alguns voluntários pela primeira vez e outros que já tem esse costume tinha muita vontade de doar medula óssea e eu estou me sentindo muito bem porque é uma coisa que eu tinha vontade de fazer de ajudar alguém primeira vez que eu doei saio foi para o meu pai em 97 aí eu não parei mais eu gosto é um ato de saúde bem dá para ajudar alguém então é bom também esteve por aqui um empresário de Poços de Caldas que trouxe os colaboradores de sua empresa para fazerem as doações e aproveitou para deixar essa dica para o setor comercial da cidade nesse momento a ideia nossa não é propagar a empresa e sim que todos tenham a consciência que podemos se juntar aqueles membros da empresa se juntar e vir fazer o bem que é ser voluntário na campanha de doação fica aqui uma dica a gente está aqui com um sentimento de leveza realmente um pouquinho também emocionado por esse momento que a gente sabe que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas e simplesmente salvando vidas lembrando que o Hemocentro está de portas abertas durante a semana aguardando pelos voluntários aptos as doações o nosso endereço é avenida José Remigio Prezi número 303 no Jardim dos Estados qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo telefone no 2101 9300 e nós funcionamos de segunda a sexta de sete às onze e meia da manhã toda quarta-feira no período da noite também de quatro da tarde às oito da noite para quem tem dificuldade de vir no período da manhã e no dia sete de dezembro que é o primeiro sábado do mês nós vamos abrir a unidade também no período da manhã de sete às onze e meia como sempre nós estamos de plantão show de bola essa equipe do Hemocentro um abraço para todas as meninas e os meninos do Hemocentro parabéns pela matéria para tudo a ótica contato está com a loja lotada de promoção amanhã tem Black Friday por lá também somente quinta, sexta e sábado óculos de sol lente, armação tudo na promoção está tudo em promoção corre para a ótica contato e garanta já o seu fim de ano com estilo gente vai até sábado preços imbatíveis da ótica contato lá você tem o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço na Francisco Salles ali no centrão de frente ao terminal de linhas urbanas um abraço equipe ótica contato sempre de plantão quem está com a gente é o Marcos boa noite Paula abraço para você e toda a tropa de elite valeu Marcão tamo junto hein a Maria Rita boa noite Paulinho não perca o plantão Maria Rita beijo teu coração e sempre de plantão deu um tilt aqui ó desapareceu aqui ó travou ai vou virar a TV de cabeça para baixo pode ser quem mais mandou mensagem aí gente além da Maria Rita o Tiago boa noite Paulo estou de plantão junto com a mãe a Márcia daqui a pouco eu volto mandando mais abraços até já de volta aqui no plantão vou mandar abraço aqui para o Nelsinho que está lá na Zona Sul está ele o Alisson filhão está lá na Espanha sempre acompanha o plantão toda a família grande Nelsinho um abraço para você e tudo de bom hein quem está comigo também aqui olha só grande Maurício Beraldo Maurição está lá na Central Técnica do Manhã Show aliás amanhã tem Manhã Show da Band tem a Receita Especial amanhã no Manhã Show comigo com a Luciana Abreu e o Maurício Beraldo comandando lá a nossa nave espacial a Central Técnica valeu Maurício estamos juntos aí hein mas não dá tempo de mais um ainda gente vamos lá a Patrícia está lá na Zona Sul hein Patrícia um beijo para você e um abraço para o seu maridão que é o Alex são moradores aí do Kennedy sempre de plantão conosco muito obrigado pela atenção de vocês aí com a nossa equipe tá certo olha só boa noite Paulo estamos de plantão eu e o maridão Antônio é a Sueli do Parque Pinheiros beijo para essa família linda olha só quero convidá-los a participarem da campanha de Natal do Plantão dos Bairros gente faça diferença na vida dessas crianças que fazem parte lá da associação Bem Viver o plantão será gravado no dia 14 de dezembro então nós vamos receber né brinquedos ou alimentos até o dia 3 de dezembro dia 14 nós vamos lá gravar e vamos exibir esse programa no dia 25 do Natal vai ser um programa muito especial já tem a presença do Papai Noel já tem a presença da Mamãe Noel garantida ó é o seguinte quem pode ser atendido são crianças de 6 a 14 anos a doação pode ser deixada aqui na sede do Grupo CIOF de Comunicação na Rio Grande do Sul 631 a maior Black Friday é na Artipel gente antecipe a compra da Volta às Aulas por exemplo é você pode antecipar a compra sabia disso e aí você vai se surpreender com toda essa equipe da Artipel gente é Black Friday do Volta às Aulas na Artipel em dois endereços aqui em Postos de Caldas tem ali na Rio de Janeiro que é linda loja diga-se de passagem bota bonito ali isso e tem também na SIS 674 passa lá na Artipel um abraço para vocês e tudo de bom amanhã tem Black Friday horário especial hein gente amanhã das 8 da manhã até as 8 da noite 12 horas ininterruptas de atendimento e de muita promoção para você quem está me assistindo também é a Eliana e o Leandro um abraço para o casal neste mês os profissionais da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais participaram da Semana de Educação para a Vida o evento foi na escola João Eugênio de Almeida proporcionando aos alunos um momento diferente eles tiveram a vivência de passarem vedados por um caminho sensorial descalços naquelas cortinas é olha só que bacana gente o caminho sensorial é composto por tampinhas de garrafas lixas espaguetes aqueles de piscina as cortinas são compostas por tampinhas de garrafas presas por barbantes e pequenas bolinhas de lança a ideia da atividade é proporcionar aos videntes a oportunidade de tentar descobrir com o tato os objetos que estão sendo tocados pelas mãos e pelos pés legal a obra de revitalização da Praça dos Macacos chegou na etapa da estampagem do piso para ficar no molde que já foi feito na Praça Pedro Sanches vai ficar bem parecido e também no Parque José Afonso Junqueiro olha que bonita essa imagem gente essa cor é a terracota original da década de 30 olha que cor bonita estão sendo feitos a concretagem a pigmentação e o acabamento com a resina além da melhora no visual e a gente espera que a qualidade realmente seja boa e aí consequentemente a praça não terá mais buracos e deformidades como tinha antes então está muito bonito está muito bacana parabéns aí a administração está ficando muito está demorando mas está ficando muito bonito e eu acho que o resultado final aí vai ser vai agradar todos também aqui em Poços de Caldas cerca de 44 mil eleitores realizaram o cadastramento biométrico no Brasil algumas cidades encerram as atividades do cadastramento amanhã aqui em Poços o cadastramento pode ser realizado no cartório eleitoral por tempo indeterminado chega mais galo conta pra gente pois é Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão o cadastramento biométrico também realizado aqui em Poços de Caldas levanta cada vez mais a necessidade para que todos os eleitores não deixem para a última hora alguma confusão foi criada até em redes sociais com relação a prazos já que muitos pensavam que Poços de Caldas já tinha um prazo final porém não há nenhuma sinalização até o momento todos os municípios do Brasil todo de Minas como de outros estados estão fazendo o cadastramento biométrico alguns municípios já tiveram o cronograma de prazos definido pelos tribunais aqui em Poços o nosso tribunal ainda não soltou o cronograma ou seja a gente ainda não tem uma data limite para que todos os eleitores façam a biometria nós aproveitamos para perguntar a Lívia com relação até a obrigatoriedade e ela até disse que a questão é que ainda nós temos uma baixa adesão aqui em nosso município cerca de 37% da população em geral que veio fazer o seu cadastramento já é obrigatório em todos os municípios no sentido que todos os eleitores terão que fazer não haverá opção de fazer ou não fazer então é isso essa campanha mesmo que a gente pede para o eleitor faça o quanto antes porque uma vez definido o prazo a procura vai ser muito intensa a gente tem mais da metade dos eleitores de postos ainda com essa pendência de fazer o recadastramento biométrico na nossa região nas cidades vizinhas ainda também não está com prazo definido mas os eleitores estão se conscientizando de que quanto antes fizer é melhor conversamos com algumas pessoas que estavam por aqui no cartório todas elas elogiaram a iniciativa estavam em sua maioria realmente para fazer o cadastramento biométrico e outras deixaram até algumas sugestões acho muito importante por isso que eu estou aqui para renovar fazer nome acho muito importante e o nosso país tem que evoluir as pessoas evoluírem mas eu rebato uma coisinha deveria ter o recibo em quem eu votei o comprovante realmente é importante o cadastramento das digitais porém eu sou da ideologia que tem que ter o nosso comprovante impresso também porque a garantia nossa é que eu fui lá votei no meu candidato da preferência aí sai o documento comprovando que eu votei naquele candidato para que não haja confronto depois e para o cadastramento é muito simples trazendo alguns documentos obrigatórios e é bem rápido o processo para o cadastro um documento oficial de identidade com foto o título e um comprovante de residência recente o agendamento eletrônico tanto o atendimento pelo agendamento como sem agendamento o prazo é o mesmo o eleitor demora em média 15 minutos para fazer a biometria entre colher as digitais tirar foto e assinatura eletrônica agora o eleitor que agendou o atendimento pelo disque eleitor que é 148 ou pela internet ele tem essa rapidez de ser chamado na hora e dia que ele marcou eu vou até avisar para a turma que eu conheço que tem que todo mundo vir antes porque demora um pouco então isso é democracia isso é democracia mesmo minha amiga que legal hein vamos até a sertaneja amanhã tem black friday por lá também você aí gosta de assistir tv com qualidade de imagem som 100% digital aqui na casa sertaneja nós temos a solução nós temos a antena oi é a solução dos seus problemas ela é uma antena que pega 64 canais 32 de áudio 32 de imagem 100% digital com a globo regional e nós damos ela instalada no perímetro urbano para você esse aparelhinho aqui ó ele vem com controle remoto sinal 100% HD e o principal diferencial você não tem problema de sinal mais em várias que você tem área de sombra sinal com pouca qualidade chuvisco som ruim você tem o seu problema resolvido comprando esse aparelho ele é um aparelho 100% livre você tem garantia de um ano de fábrica e nós da casa sertaneja vamos dar instalado para você e eu te convido para dar uma passadinha aqui na loja e conferir a super promoção ele está saindo de 799 por apenas 599 vem para a sertaneja porque aqui nós não queremos deixar você na mão aqui nós não perdemos negócio vem para cá legal gente amanhã atendimento diferenciado na sertaneja das 7 da manhã até as 9 horas da noite isso mesmo das 7 da manhã até as 9 horas da noite um abraço Felipão bons negócios aí para finalizar abraço aqui para o José Rodrigues que está lá no Jardim Contra o Clube um abraço para você meu irmão Zona Oeste interagindo aqui no plantão a Alexandra também olha só ela mandou aqui oi Paulo boa noite meu filho perdeu a carteira com os documentos e o nome dele é Diego Ferreira se você encontrou gente a carteira com os documentos entra em contato com a gente aqui no WhatsApp que eu encaminho para a Alexandra tá a Alexandra na verdade ou então passa no correio viu minha amiga que eles estão deixando lá na agência do correio ali da da Prefeito Chagas mais uma mensagem dá tempo ainda para finalizar eu não posso ir embora se ah essa mensagem olha só boa noite Paulinho beijo Sueli do Cotter Clube ela me chamou de Paulinho ganha um coraçãozinho aí viu ela falou que é a primeira vez que ela está participando do plantão então seja bem-vinda Sueli e continue sempre com a gente tá certo vamos embora gente não dá tempo de mais nada é isso aí olha só o Adonir já mandei abração para ele aqui fica com Deus plantonistas amanhã eu volto nove da manhã no manhã show junto com a Luciana meio dia tem edição do plantão da tarde e à noite tem a pizza da cabana aqui no plantão até lá e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri